Fala galera beleza sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da netland games galera bora para mais um vídeo no gen aí para vocês agora com o Dragon Ball X Mugen versão 2.1 a versão do Mugen 2.1 versão mais recente aí do Mugen então né a gente espera o Mugen mais bem da horinha aí beleza e bora configurar os controles aqui o que eu tô sentindo que não está configurado pronto configuramos aqui vou deixar em modo janela mesmo vamos ver um arcade bora aqui jogar com bora escolher um personagem aqui eu acho que cada um assunto de pilão Goku migaço no Goku e bora lá o que você quer que eu tô sentindo? eu não sei se você quer que eu tô sentindo? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?